E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, hoje eu queria comentar sobre a line-up da Bandai Nanko para a Tokyo Game Show 2019, ou simplesmente TGS, tá? Falar um pouquinho dos títulos que estão confirmados e também mais ou menos o que eu tô esperando em relação a cada um desses títulos. A Bandai tá até com uma line-up bem forte nesse evento e com foco grande no público japonês. Lembrando que o evento acontece desde o dia 12 de setembro e vai até o dia 15 de setembro. Eles vão fazer algumas transmissões ao vivo e nós também teremos demos de jogos disponíveis no local para quem for comparecer a esse evento que é feito lá em Tóquio, no Japão. Então vamos aqui ao que tá confirmado. Em relação a jogos de console, nós temos o Code Ven, ele vai tá jogável lá, teremos trailer novo, live stream e também um estágio baseado em Code Ven. Pra quem não sabe, esses estágios, eles são meio que stands, né? Eles acabam chamando de stage na line-up. O The Dark Pictures Anthology, Man of Madden, também terá um novo trailer. Não entendi porquê, já que o jogo já saiu, né? Porém, vai ter um trailer. O Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition, que será lançado pra PS4 Switch e Vita, também ganhará um novo trailer. Ele é um port do Cyber Sleuth, que foi lançado originalmente em outras plataformas. O Digimon Survive, que é o novo jogo da franquia, vai ter um trailer também. Ele tá previsto pra PS4 Switch no Japão, mas também terá versão de Xbox One no ocidente. Trarão também um jogo da Disney, mas não faz, assim, tanta diferença aqui pro foco do canal. Dragon Ball Z Kakaroto vai estar lá, em versões de PS4 e Xbox One, lembrando que também sai pra PC. De forma jogável, então teremos mais uma demo, eu acredito que será uma demo inédita. Um novo trailer, que eu já não sei se eles vão apresentar a saga do Majin Buu, ou irão guardar a apresentação dessa saga mais pro final do ano, já que o game, ele tá saindo apenas no primeiro trimestre de 2020, né? Segundo os vários dias, seria no primeiro trimestre. Então ainda tem muito chão pra percorrer em termos de marketing. Então não sei se a Bandai já iria divulgar o Arco Majin Buu a partir de agora, já que eles demoraram um pouquinho pra divulgar o Arco Céu se comparado ao trailer de revelação da E3, que trouxe o Arco Sayajin e o Arco do Freezer. Então eu não sei se eles iriam apostar em um trailer do Majin Buu. Porém, se não tiver, eu já chutaria trailer focado nos personagens jogáveis, já que a gente ainda não recebeu material sobre as últimas confirmações, como o Trunks, o Gohan do Arco Céu também. Então poderia ser algo focado nisso, até mesmo confirmando novos personagens. Enfim, né? É só esperar realmente pra ver. Vai ter também uma transmissão ao vivo. Muito provavelmente a transmissão vai dar algumas informações, que devem ser traduzidas alguns dias depois, né? Mas as transmissões ao vivo no Japão, nos eventos japoneses, infelizmente elas costumam ser bem enroladas. Então pra quem tá interessado nas live streams, né? Talvez não seja a melhor coisa que você vai ver em termos de apresentação, já que eles costumam ficar quase o dia inteiro apresentando o jogo em transmissão ao vivo. E o Kakaroto também terá um stand no local. O Little Nightmares da Bandai, o 2, que foi confirmado na Gamescom, inclusive ele que era o tal anúncio da Bandai Nanko, né? Até meio decepcionante, porém, ele terá um trailer no evento da TGS, né? Pra quem tem interesse, acredito que seja interessante. Ninja Box, que eu nem sei o que é isso, mas vai sair pro Switch, também receberá um trailer. O Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 pro PS4 também receberá um trailer. O One Piece Party Warriors 4, ele vai receber um trailer, também vai ter uma demo, vai ter uma transmissão ao vivo e ainda uma stand. Em relação a demo, eu não sei o que eles podem apresentar, já que o marketing do jogo tá começando ainda e tudo. O trailer, talvez, ele expanda mais em alguns acontecimentos do arco da Whole Cake Island, já que a gente não sabe ainda se vai focar nesse arco ou se vão expandir pra outros. Então, acredito que a aposta mais segura seria um trailer expandindo esse conteúdo. E talvez a demo seja com um novo personagem confirmado, ou com as confirmações lá da Gamescom, que apareceram apenas em alguns cortes de vídeo. O One Punch Man, a Hero Nobody Knows, vai ganhar um novo trailer também no evento. Esse trailer, eu acredito que seja mais uma apresentação de personagens, mais personagens pro elenco do jogo, já que até o presente momento, só estamos vendo confirmações sobre personagens. Porém, não descarto que a gente possa também ver o modo história, que possa ser revelado dentro de um trailer também. Vai ter lá o SD Gundam D Generator Cross Race, que vai ser lançado pra PS4, Switch e PC. estará jogável com trailer, transmissão ao vivo e estande no local. O Alicization Lycores, o jogo de Sword Action Online, estará lá também jogável. Talvez a mesma build que eles apresentaram no evento específico de Sao, já que, segundo informações, o Alicization Lycores ainda tá num estágio de desenvolvimento bem... na média ali, não tá tão avançado, talvez pra apresentar tanta coisa. Vai ter um novo trailer, que talvez seja focado na personagem que eles fizeram, um teaser na Gamescom, que será uma personagem original, talvez o novo trailer seja baseado nela, a Medina. Vai ter também uma transmissão ao vivo e um estande no local. E o Tales of Arise, pra quem é fã de Tales of, nós vamos ter um trailer, uma transmissão e também um estande. Sem demo jogável, mas acredito que, pra quem tá ligado no Arise, vai ser bem interessante, porque pouco se sabe em relação ao novo jogo da franquia Tales of. Mas, eu particularmente não tenho tanto conhecimento da franquia, mas o Arise me interessou bastante, pra ser sincero. Tekken 7 também estará presente no local, com trailer, live stream e estande. E muito provavelmente será algo focado na nova temporada, que foi anunciada na Evo de 2019. E também teremos o Tsuri Spirits, a versão de Nintendo Switch com um novo trailer. A Bandai também trará diversos jogos de smartphone, para o local, apresentando novos trailers. Eu destaco aqui os jogos de Dragon Ball, o Butchigiri Match, que é pra iOS e Android. E o mais famosinho, Dokkan Battle, também o joguinho da The Idol Master, o joguinho de Jojo aí, Peter Paper Pop, que eu nunca tinha ouvido falar até então. Joguinho mobile aí de One Piece também, o Thousand Storm e o Treasure Cruise, tanto para iOS como para Android. O joguinho lá do Tales of para portátil, o Crestoria, o Tales of the Rays, o Tales of Asteria também. Todos receberão trailers. A lista completa vai estar na descrição para quem tiver interesse. Então, no geral, o resumão da line-up da Bandai é esse. É isso que eles vão apresentar lá. Eles também têm um calendário mais preciso do que vai rolar a cada dia. Então, eles estão se distribuindo bem em todos os dias. Por exemplo, no dia 12 de setembro, teremos a abertura da Bandai na Tokyo Game Show. Vai ser mais ou menos meia hora. apresentando ali, talvez, os principais títulos da empresa, fazendo uma abertura. Vai ter também um festival para os consumidores que estiverem presentes. No caso do dia 13, eles vão ter mais um evento de abertura, como é chamado aqui de Open Stage. Então, mantém isso aí. No dia 14, a gente já vai ver novidades sobre Sao. Vamos ter aí um estágio especial só para falar de Zorja online, o que deve incluir, talvez, novidades para o Fate of Bullet, para o Alicization. Vai ter quase tudo aí, né? Sao é um negócio que está bombando ali no Japão. E no dia 14 de setembro, novidades do Kakaroto também, já que o Dragon Ball Z é Kakaroto, ele vai ter uma programação específica ali também. E o Tekken também estará presente neste dia. No dia 15 de setembro, no estágio principal, teremos novidades de Cold Vem, mais informações. Novidades também do One Piece, só que se tratando do anime, anime e também relacionando ao Pirate Warriors 4 e ao jogo Boundary Rush. Eles vão aí trazer várias novidades de One Piece em geral. E também Tales of Arise. E alguns joguinhos para crianças também, que eles estão trazendo, que seria aquele Tsuri Spirits do Nintendo Switch. Eles chamam aqui de Family Game Park Kids, que seria como se fosse jogos de família para crianças, em tradução livre. Então, basicamente, o que a Bandai vai apresentar é isso. Acredito que nós teremos novidades substanciais. Não sei se serão tantas como na Gamescom, porque a proximidade da Gamescom com a TGS é muito alta. Então, talvez a Bandai contenha um pouquinho essas informações. Mas, de qualquer forma, eu trarei para vocês o quanto antes no canal, analisando todos os novos conteúdos. Temos alguns jogos de anime que não estarão presentes no local, tipo Fighters, mas essa altura do campeonato, eles nem precisam estar em eventos tão grandes assim, até porque o marketing do Fighters, ele está muito para a galera do competitivo. Noob Striker também é a mesma linha. E Zinoverse e Eden, eles não estão focando em grandes públicos, mas mais a player base ativa, então não faz muito sentido eles estarem em eventos maiores da Bandai Namco. Porém, a parte de line-up de animes e jogos orientais está muito forte esse ano, principalmente de jogos de anime. Eles estão ali dominando de fato. Além disso, o Tokyo Ghoul Kauts Exist não está previsto para o evento, mas também por motivos óbvios, ele será um lançamento de menor expressão, está previsto para o dia 15 de novembro, e o público-alvo, muito provavelmente, será o fã de Tokyo Ghoul. Eles não estão querendo vender esse jogo para outras pessoas, outros públicos, até porque eles escolheram um período ali de lançamento intenso de jogos que são os dois últimos meses do ano para lançar o Tokyo Ghoul. Mas como é o marketing para o fã hardcore, fã de carteirinha, digamos assim, até mesmo pelo orçamento limitado que o jogo tem, faz até sentido. E provavelmente vai vender bem dentro do que eles estão planejando, já que Tokyo Ghoul é uma febre no Japão e também tem uma fama no Ocidente que, assim, eu acredito que movimenta de fato um jogo, independente da qualidade ou não deste game. Então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as minhas expectativas e também a line-up completa vai estar aí na descrição, tá? Grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! Fui!